Alô minha galera linda, alô Brasil, aqui quem fala é Cristiano Mendonça, o tecladista do cantor Eduardo Lê, né, a potência do forró E passando aqui desde já para demonstrar um pouquinho do meu trabalho para vocês, se liga aí, é mais ou menos assim Se liga aí, é mais ou menos assim Se liga aí, é mais ou menos assim Se liga, é mais ou menos assim Se liga, é mais ou menos assim Se liga, é mais ou menos assim Valeu!